Música No ano de 1939, com a redução da abrangência da área afetada diretamente pelo cangaço e com a morte de Lampião, o estado da Bahia não contava mais com os policiais chamados temporários, aqueles sem vínculos maiores de emprego e que recebiam salários da União. A falta de efetivo de segurança em certas regiões tornou-se um sério problema. Tal situação estimulou atividades dos cangaceiros no espaço entre Paripiranga, Jeremoabo e a Sergipana Carira, a Baiana Bonfim do Coité, atual Adustina e a Sergipana Pinhão. Nesta região agiam o bando de Ângelo Roque, o Labareda, Zezé e sua companheira Flausina, Saracura, Patativa e sua companheira Josefa, Pé de Peba, Chofreu e o novato Deus Tiguim. Dia 23 de maio deste mesmo 1939, decidiram que iriam parar perto de um riacho. Após muito andarem sem passar por qualquer pessoa, os cangaceiros deram com o menino na fazenda Caimã e Ângelo Roque foi logo perguntando, Moleque, onde é que tem água por aqui? O riacho? O riacho é lá embaixo, depois do morro, respondeu o menino. Seguiram adiante e afinal chegaram ao tipo de local que procuravam, na fazenda Curral do Saco, também citada como Curral Seco, no município de Paripiranga, já beirando a divisa com Sergipe. Acontece que a movimentação dos cangaceiros já havia atraído a atenção dos pelotões volantes. Um deles era o baiano formado por 15 pernambucanos, comandado pelo sargento Odilon Nogueira de Souza, o Odilon Flor. Eram 23 horas quando os policiais se aproximaram do coito, sob luar crescente. A volante chegou com o diabo no couro. De imediato já foi mandando bala pra cima dos cangaceiros. Foi um estrondo terrível. Balas unia por todo canto. Durando de uma hora a uma hora e meia, deu-se o mais reído combate do bando de Labareda. Mais ainda, chegou a ser citado o evento como uma das mais encarniçadas lutas com uma volante da Bahia. Maria dos Santos, a cangaceira mariquinha, era irmã do ex-marido da companheira de Lampião, Maria Bonita. O sapateiro Zé de Nenê. Era uma moça baixa, magra, porém vivaz. Dizem que ela foi a menor das mulheres participantes dos grupos. Mildinha mesmo. Destemida. Neste fogo, gritando ofensas, descarregava seu revólver, recarregava-o e mandava balas. Eita mulher valente aquela. Um cangaceiro falando sobre este combate, declarou. Queimou o último cartucho e só deixou de atirar quando perdeu a vida ali no meio da gente, lutando que nem homem. Terminado o confronto, atingidos mortalmente, ficaram no terreno mariquinha e os cangaceiros chofreu em pé de peba. O cangaceiro Saracura, gravemente ferido, baleado, conseguiu forças para escapar. Do lado da volante, anotou-se haver um soldado sido abatido por um tiro certeiro dado por Labareda. Decapitados os três mortos, tiveram suas cabeças levadas para Paripiranga. Naquela cidade, como um troféu, foram expostas para todo mundo ver. Os cangaceiros que escaparam do fogo, uma vez seguros, começaram as conversas sobre o infortúnio. Foi aquele menino que nos entregou. Um deles colocou. Após muita discussão, o cangaceiro Labareda concluiu ter sido o que ocorrera. Deslocaram até a casa do menino. Encontraram-no com o pai e a mãe. Menino, por acaso você viu uns poliça? Questionou Ângelo Roque. Vi, sim, senhor. Vi pra lá, na saída do rio. Respondeu de pronto. Os cangaceiros, em tom amistoso, pediram aos pais que o liberassem para acompanhá-los um pouco, servindo como guia. Disseram que o recompensaria. Os pais concordaram. Caminharam o suficiente para que não fosse ouvido pelos seus genitores. O próprio Ângelo Roque sacou uma pistola e, com um tiro na cabeça, matou o menino. Em seguida, os cruéis cangaceiros e seu chefe sanguinário adentraram a caatinga e desapareceram. No dia 8 de junho, esse bando assaltou a fazenda Logradouro, próxima a Bebedouro. Procurava José Grande por este ter sido delatado como sendo informante da polícia. Não o encontrando, Labareda voltou-se com violência para sua esposa. — Cadê Zé Grande? — Perguntou o cangaceiro. Ele saiu e não disse para onde ia. — Respondeu a mulher. — Tá mentindo, sua rapariga. — Ou cê fala onde ele tá ou eu te mato agora. — Replicou Ângelo Roque. — Mas eu não sei não, moço. — Pelo amor de Deus, eu não sei. — Tornou a dizer à pobre senhora. — Patativo, pega aquele martelo lá pra mim. O cangaceiro foi e voltou com o martelo e o entregou ao chefe. Labareda, então, feroz como um demônio, agarrou a pobre mulher e desferiu várias marteladas na cabeça. Até vê-la cair no chão, esvaindo-se em sangue, até morrer ali mesmo, na presença dos filhos. Tocando adiante, na fazenda Curral dos Altos, Ângelo Roque foi especialmente duro. Por não terem o dinheiro exigido pelo bando, acabaram mortos Olegário, João de Constância e um filho de João Firmino. E, adentrando a caatinga fechada, o cruel cangaceiro Labareda, com o que sobrou do seu bando, tomou o destino ignorado. Quem seria a próxima vítima? Só Deus sabe. Música Música Música